Música Existem mais de 100 campeões na League, e eles são divididos em 6 funções diferentes. Os atiradores são campeões que causam dano físico e atacam à distância. Usando seus ataques básicos, eles são responsáveis por um dano contínuo nas lutas, e até por isso, são um pouco frágeis. Já os assassinos são campeões com bastante mobilidade, que são especialistas em entrar na luta, explodir um alvo e sair vazado de lá. Eles não são campeões resistentes, e diferente dos atiradores, seu maior dano vem das habilidades. Você já foi protegido por campeões enormes, e que recebem pouco dano? Pois é, são os tanques. Eles fazem a linha de frente da equipe, e impedem os adversários de chegarem aos campeões que são mais magrelinhos. Os lutadores são campeões de dano físico e combate corpo a corpo. Costumam ser excelentes iniciadores de luta por terem mobilidade e serem um pouco resistentes. Digamos que são o meio termo entre o tanque e o assassino. Os magos são mais comuns no meio ou no topo, e como o próprio nome diz, são especialistas em dano mágico e controle de grupo, mas pagam o preço não aguentando muita porrada. Os suportes são muito importantes. São eles que dão a liga na equipe. Com muita versatilidade, suas habilidades podem curar, dar escudos, velocidade ou até parar os inimigos. Eles geralmente são encontrados na rota de baixo, fazendo dupla com os nossos queridos atiradores. Os campeões não têm apenas uma função, e tudo depende do seu estilo de jogo. As equipes sempre misturam diversas funções, ou seja, têm espaço para todo mundo.